Conta. Já tive alguns sonhos de gravar com alguns artistas. Um deles foi o Daniel. Um deles. Eu não gravei ainda com o Bruno Marrone. Bati na trave. E ele tem uma voz assim, bem do Bruno Marrone. Lembra, lembra, é verdade. Tem sim, viu? Mas tudo o tempo de Deus. Vai dar certo. Vai sim. Bruno Marrone, sempre fui muito fã. João Paulo e Daniel, lá atrás, né? Depois o Daniel seguiu a carreira solo. Gravei com o Daniel, realizei esse sonho. Mas o Bruno, eu tô ali na trave. Vai dar certo. Vai chegar. Tá chegando o momento. Tô sentindo. Tudo certo. Então canta aí uma de Bruno Marrone, que você toma. Pode ser? Fica à vontade. Hoje é dia de tomar uma, né? Nada melhor que ouvir no modão assim, ó. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta. E não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça. Não há nada que disfarce. Essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Ei, saudade. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida. Quem sabe canta assim, vai. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia, de sentimento. Noite sem sono, no abandono. O Dudu paixão não aguenta. A gente também não tá aguentando não. Já que o Dudu não tá aguentando, nem a gente também. Bora pro intervalo, a gente volta já. Bora. Até daqui a pouco.